Pegou mais alto, perdão, o que acontece pessoal, eu vou ter que mudar a estratégia agora, eu vou ter que pegar esses dedos do inverso com a minha mão, dominar a mão dele, e aí eu inverto pra cá e saio, mais alto, pegou mais alto, eu peguei a dele, inverto e saio, tá? Tá? Dependendo do ângulo, a gente consegue tentar torcer a pessoa, mas na prática, aquela torcida que mostram em lutas, na prática a gente precisa torcer a pessoa, porque escorrega, na verdade você só sai da pegada e já pega o braço dele, tá? Há demonstrações, às vezes pegar aqui e torcer o braço, mas é difícil torcer esse braço aqui, na prática isso não acontece, o braço escorrega, portanto é só não escapar, botei o dele, ó, botei, escapei, não quero isso. Tá? O que é interessante?